Olá, a presidenta Dilma Rousseff entregou 400 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida em Teresina, no Piauí. Mais de 25 municípios piauienses também receberam retroescavadeiras para reestruturar as estradas vicinais. Assista agora a reapresentação da solenidade. Excelentíssima senhora presidenta da República do Brasil, Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, Wilson Martins, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. Breve para tentar não desagradar. Em primeiro lugar, agradecimento à presidenta pelas realizações da política habitacional, em especial por esse residencial que está sendo entregue e melhorando a vida de mais de 400 famílias. Segundo ponto importante, duas observações. Fui prefeito há algum tempo atrás e retorno à direção da Prefeitura de Teresina. E é necessário que nós possamos fazer algumas poucas comparações. E devo fazer um elogio. Estive em Brasília recentemente e o que pude perceber? Que o relacionamento entre as prefeituras e o governo federal é um relacionamento baseado, baseado em regras, baseado em programas, é um relacionamento impessoal. Isso faz crescer. Faz crescer a nossa democracia. Isso faz crescer o nosso espírito republicano. Mas devo dizer também, nobre presidente, da nossa preocupação em relação ao tal famoso Pacto Federativo. Retornando para a Prefeitura, nós podemos identificar identificar que algumas responsabilidades para os municípios se transformaram em verdadeiros estovos, em verdadeiras cargas que nós não podemos mais carregar. Falo aqui, por exemplo, da questão da saúde. Quando se fala do financiamento da saúde, se impõe 12% mínimo para o Estado, se impõe 16% para os municípios. E a Prefeitura de Teresina hoje gasta 30% do seu orçamento com a área da saúde. Dá necessidade de nós podermos também crescer no Pacto Federativo, em várias áreas, em especial na área da saúde. Portanto, esse nosso agradecimento, esse nosso reconhecimento por essa prática republicana. E o nosso pedido, nosso pedido, nossa reivindicação para que nós possamos avançar, avançar na discussão do nosso Pacto Federativo, definindo ou redefinindo a divisão de trabalho, a divisão do financiamento entre União, Estados e Municípios. E, por último, não menos importante, não apenas o Pires nem a Xicra, mas esse pedido largo, largo, o povo teresinense é um povo simples, o povo ordeiro, o povo trabalhador, mas um povo muito solidário e um povo muito acolhedor. Então, em nome desse povo é que nós pedimos, nós reivindicamos, reivindicamos e agora há pouco nós colocamos um ofício dirigido à nossa presidenta, para que nós possamos avançar nesse ano de 2013. São obras importantes em termos de mobilidade urbana, obras importantes em termos de água e saneamento, especialmente do Lagoa do Norte, obras importantes para que nós possamos massificar e queremos massificar a nossa rede de creches beçadas na nossa cidade, obras importantes para que nós possamos refazer grande parte daquelas nossas unidades básicas de saúde que estão em condições subnormais. e obras importantes como é o novo hospital do Diceu 2, para redefinir a urgência e emergência naquela grande região da cidade. Portanto, esse nosso agradecimento, esse nosso reconhecimento, essas nossas reivindicações. Presidenta Dilma, obrigado pelas realizações, parabéns pela política habitacional bem sucedida, nossa cidade é grata pelas suas realizações e vamos, vamos não, temos certeza de que essa sua visita faz com que o seu elo, a sua ligação com a nossa cidade de Teresina, com um povo bom, alegre e trabalhador de Teresina, fique cada vez mais forte e que a sua presidência faça cada vez mais nessa cidade. da nossa parte, estamos abertos para trabalharmos juntos de forma altiva, de forma republicana, em nome desse povo bom que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigado, Presidenta. Um grande abraço. Neste momento, assistiremos a apresentação cultural do menino Isaac do Acordeon, da cidade de União, Piauí, que executará o número musical Asa Branca, de Luiz Gonzaga. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Fará uso da palavra o senhor Pepe Vargas, ministro do desenvolvimento agrário. Boa tarde a todos os cidadãos, cidadãs aqui presentes. Permito-me cumprimentá-los, saudando a nossa presidenta Dilma, nosso governador Wilson Martins. Ao saudar a presidenta e o governador, para ser econômico nas palavras, eu também saúdo todas as autoridades, personalidades nominadas aqui pelo protocolo, nosso senador Wellington, o prefeito, nossos deputados, meus companheiros e companheiras de ministério aqui presentes, que fazem parte da comitiva da nossa presidenta Dilma. Nós vamos aqui, numa das ações que traz a presidenta ao estado do Piauí, fazer aqui uma entrega de retroescavadeiras a municípios do estado do Piauí. Vamos fazer uma entrega simbólica de uma retoescavadeira a um prefeito, mas eu digo que é simbólica porque nós já tivemos aqui no Piauí, ainda no ano passado, a entrega à presidenta de 90 retroescavadeiras a municípios do estado. Hoje vamos entregar mais 25 e, ainda até o fim do primeiro semestre, nós vamos entregar mais 98 retroescavadeiras para municípios aqui do estado do Piauí. E, além das retroescavadeiras, ainda até o final desse primeiro semestre, nós vamos fazer a entrega de 84 motoniveladoras, 84 patrolas, como o pessoal diz, na linguagem mais popular. Esta ação não é uma ação isolada aqui no estado do Piauí, ela acontece em todos os estados da federação. Nós, através do PAC-2, do Programa de Aceleração do Crescimento, o governo da presidenta Dilma, nessa relação federativa, positiva, de trabalho em parceria com os municípios, está entregando retroescavadeiras para todos os municípios brasileiros que tenham até 50 mil habitantes e não estejam localizados nas regiões metropolitanas. Aqui no Piauí, o governador Vilso Martins, se eu não me engano, acho que é só cinco municípios que não serão beneficiados. Todos os demais municípios do Piauí serão beneficiados com esse programa. Isso significa que nós estamos entregando retroescavadeiras para 4.669 municípios brasileiros. Nós, agora em dezembro, quando fizemos a licitação para a compra dessas máquinas, compramos, presidente, o equivalente a 46% do que a indústria nacional vendeu de reta escavadeira num ano. Quase metade do que a indústria de reta escavadeira vende num ano no Brasil, o governo da presidenta Dilma fez aquisições no mês de dezembro para fazer entrega aos municípios. E no que diz respeito às motos niveladoras, nós estamos comprando o equivalente a 96% do que a indústria brasileira vendeu no último ano em reta escavadeira. Isso significa que não só os municípios vão ter melhores condições de cuidar das estradas vicinais, porque é para isso que essa ação tem como objetivo, para que os municípios tenham equipamentos para cuidar das estradas vicinais, para fazer o escoamento da produção agrícola, agropecuária do nosso Brasil, para que possam também fazer aguardas, barreiros, enfim, ajudar os nossos agricultores para melhor poderem fazer a sua produção, produzir alimentos, gerar renda, trabalho para a população rural. Não só esta ação beneficia os municípios e os agricultores, mas também gera emprego nas cidades, porque todas essas máquinas são máquinas que foram compradas da indústria nacional, ajudando a desenvolver também a indústria brasileira, gerar emprego, renda e, consequentemente, manter esse processo positivo que o Brasil vem vivendo, que mesmo com uma crise muito séria lá fora, onde determinados países têm um desemprego muito grande aqui no Brasil, graças às ações do governo da presidenta Dilma, nós não temos desemprego, temos muito antes, pelo contrário, o menor índice de desemprego da nossa história. Então, ações como essa beneficiam o conjunto da população e, com certeza, os que mais se beneficiarão desse programa do PAC Equipamentos são os agricultores e agricultoras familiares, os municípios dos territórios da cidadania, os assentados da reforma agrária, porque, se nós pegarmos esse universo, nós temos 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros são estabelecimentos da agricultura familiar. E aqui no Piauí, governador, é até mais, é 90% dos estabelecimentos rurais aqui do estado do Piauí são estabelecimentos da agricultura familiar. Então, serão os que serão mais beneficiados, assim como vêm sendo beneficiados com a política de crédito do PRONAF. A presidenta Dilma, quando nós lançamos o plano safra desse ano, deixou muito claro que, se nós contratássemos todo o volume de recursos disponibilizados para a agricultura familiar, 18 bilhões de reais de crédito disponibilizado, se contratarmos tudo, a presidenta autorizou a liberar, inclusive, mais recursos, se necessário. Então, esse é o compromisso da nossa presidenta com a agricultura familiar brasileira, mas também com a agricultura não familiar, que também tem recursos bastante significativos para o seu desenvolvimento. Mas não vai ser só a agricultura familiar que vai se beneficiar, porque é importante a gente ter presente que, naquela estrada vicinal, que a prefeitura, com essas máquinas, vai poder cuidar melhor, nesta estrada vicinal, além da produção agrícola, também passa por lá o caminhão que leva o material de construção para o Minha Casa Minha Vida, inclusive o Minha Casa Minha Vida no meio rural, que é a primeira vez na história do país que tem uma política de habitação também para a população rural, não só para a população urbana. Lá naquela mesma estrada passa a ambulância do serviço de saúde, naquela mesma estrada passa o ônibus escolar do caminho da escola, do PRONACAMPO, para poder desenvolver o meio rural brasileiro. Naquela mesma estrada passa, enfim, a produção, o trabalho, aquilo que as pessoas fazem para construir uma vida melhor para si e para os seus filhos. Então, esta ação do PAC-2 traz esse sentido, o sentido de melhorar a vida do povo do interior, de gerar emprego na cidade, de desenvolver a indústria nacional. É esse o objetivo desse programa. Nós não medimos esforços, é o que a presidenta nos determina a todo momento. Nós não medimos esforços para ajudar a agricultura brasileira. Neste ano que nós tivemos uma seca das mais terríveis dos últimos anos, Nós, com as ações que a presidenta determinou, junto com o trabalho do governador, nós tivemos ações que garantiram que as pessoas pudessem não sofrer tanto com essa seca. Nós não tivemos pessoas que tiveram falta de alimentação por causa da seca. O governo investiu no garantia safra, na bolsa estiagem, em crédito emergencial para os agricultores, para o comércio, para o setor de serviços. Enfim, um conjunto de medidas que significaram mais de 300 milhões de reais investidos aqui para combater os efeitos da seca. Então, esse é o compromisso do governo da nossa presidenta para a gente construir um país com mais igualdade de oportunidade para as pessoas. Como diz o slogan do nosso governo, país rico é país sem pobreza. É com ações dessa natureza que nós vamos construir esse país, onde todos os brasileiros e brasileiras possam enxergar um futuro melhor para si e para os seus filhos. Parabéns à população do Piauí, que trabalha e produz para ajudar o nosso Brasil a crescer. Muito obrigado e parabéns a todos. Neste momento, convidamos o prefeito de Pajeú do Piauí, Juscelino Mesquita dos Reis, para receber das mãos do ministro do Desenvolvimento Agrário a chave que simboliza a entrega de retroescavadeiras a 25 municípios do estado do Piauí. Em 2012, foram entregues 90 máquinas e até o final deste ano serão entregues mais 98 no total de 213 retroescavadeiras para o estado do Piauí. Passamos a palavra ao senhor Aguinaldo Ribeiro, ministro de Estado das Cidades. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, nosso governador Wilson Martins e, igualmente, como fez o nosso colega ministro Pepe Vargas, eu gostaria de cumprimentar todos os colegas ministros, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, colegas de governo que aqui estão compondo essa solenidade. E pedir licença para iniciar a minha fala parabenizando a este momento com que nós fomos brindados, presidente, há pouco, parabenizando o Isaac, esse artista que tem nome de profeta de Israel. Vamos bater palmas mais fortes, né, gente, para o Isaac. Esse profeta que tem, esse artista que tem nome de profeta de Israel e que, como nordestino, presidenta, não pude deixar de me emocionar, porque ele fazia referência também a um dos grandes profetas nordestinos que nós tivemos, filhos de Januário, o velho Luiz Gonzaga, lá de Exu, no Pernambuco, que, naquele tempo, presidenta, profetizava que a vida do nordestino ia ser melhor. E, nesse instante, presidenta, eu quero dividir a alegria que eu estou sentindo com todos os companheiros que integram o seu governo, nosso senador Elton Dias, que aqui está, para dizer que é muito bom fazer parte de um governo que hoje está cumprindo uma profecia feita lá atrás por esse nordestino que a vida dos nordestinos ia melhorar. E, aqui, presidenta, nós estamos participando de uma outra parte, de um dia tão longo de trabalho, onde já vimos do sertão participando de assinatura de obras na área de integração nacional do nosso ministro Fernando Bezerra, cuidando da água para quem precisa de água, entregando retroescavadeiras e também entregando aquilo que é basilar para uma família que é a sua casa. Então, esse momento é um momento ímpar de um programa que é extremamente importante, que é o nosso Minha Casa Minha Vida, um programa que a senhora começou ainda como ministra do então presidente Lula, nordestino também, que conhece a realidade desse Nordeste e que, sem dúvida nenhuma, a partir desse programa, presidenta, nós chegamos ao fim de 2012, com um milhão de unidades habitacionais entregues em todo o país para muitos e muitos brasileiros. É um número bastante expressivo. Temos aqui no Piauí contratados 47 mil contratos do Minha Casa Minha Vida. Desses 47, já 20 mil entregues e 27 em produção habitacional. E hoje estamos aqui no Bem Viver entregando 400 unidades para 400 famílias que eu não vou sugerir aqui que a gente chame cada um, presidenta, para fazer essa entrega, mas, dizendo, essa a gente faz simbólica, mas, dizendo que é muito bom fazer parte de um governo que tem compromisso com o povo que lhe elegeu. Esse governo é um governo democrático que cuida do seu povo, que cuida da sua gente e é muito bom fazer parte dele. Parabéns a todas as famílias. Parabéns, presidente, governador, prefeito, os nossos parlamentares que ajudaram e que aprovaram esse projeto no Congresso Nacional Minha Casa Minha Vida. Parabéns a todos os senhores, aqueles que construíram, que participaram. Que Deus os abençoe. Bom usufruto dessa sua nova vida, nova etapa de sua vida. Deus abençoe. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento nós procederemos à entrega simbólica das chaves das unidades habitacionais hoje entregues. Nós convidamos a senhora Rosa Maria Alves e Silva e a sua família para receberem a chave das mãos do senhor Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal. Palavras da senhora Neide de Jesus Carvalho, presidente da Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí. Boa tarde. Gostaria aqui de saudar a nossa presidenta e, diferente dos demais, queria, em especial, deixar saudações, sim, porque nós estamos no nosso Piauí e é importante valorizar aqueles que muito trabalham. Queria com muita felicidade também saudar aqui o governador do estado do Piauí, saudar o nosso querido e saudoso ex-governador e senador do estado do Piauí, Elton Dias. Saudar aqui a nossa querida Inês Magalhães, que a gente conhece, que tem muito carinho. Me ajudem aqui a tirar, porque eu tenho dificuldade. eu fico mais à vontade solta, eu me sinto mal, estou presa, sabe? Então, saudar aqui o nosso companheiro Jorge Hereda, presidente da Caixa, nosso ministro das cidades, a todos os nossos deputados federais aqui na pessoa do Jesus, Nazarena e do Assis Carvalho. saudar também em especial aqui a todas as mulheres presentes, os companheiros do sindicato e uma saudação mais do que especial ao movimento também aqui, estou vendo aqui o Neguim e a todas as 400 famílias que se encontram presentes aqui nesse momento tão especial. Enfim, todas as associações de moradores e conselhos comunitários do estado do Piauí, em especial o movimento de moradia. Dizer, senhora presidenta, da nossa alegria em estar com você aqui perto de nós. Dizer do orgulho e o sentimento de ser mulher. Não ser qualquer mulher porque a senhora tem uma história e tem garra. Então, enquanto mulher, né, Patrícia Amália, a gente se sente muito orgulhosa. Saudar minha querida Regina que está quietinha sentada ali também, que também é uma história. A deputada Rejane Dias. Enfim, cumprimentar a todos. Iniciar nossa fala falando que nós temos orgulho em ter essa mulher como presidenta da República. Dizer, presidenta, que aqui no Piauí também nós representamos a União Nacional por Moradia Popular do nosso querido Donizete, um movimento de moradia organizado. E que nós estamos e ficamos muito à vontade de dizer da alegria da alegria de ter tido o presidente Lula, mas ainda da alegria de ter essa mulher que continua fazendo o trabalho que o presidente Lula iniciou, porque já era ministra. Que valoriza os movimentos sociais, que senta, que dialoga e o exemplo está aí no avanço que nós tivemos, para quem não sabe, também na questão dentro do programa Minha Casa Minha Vida. porque a última instrução normativa que saiu nos dá poder de financiamento, de comprar terra para poder construir para as famílias, porque antes nós não tínhamos, somente as empresas tinham. E hoje nós fomos beneficiados. E aqui no estado do Piauí, esse belíssimo empreendimento verticalizado, mas dizer que é o segundo no estado, porque o primeiro que entregou foi o movimento de moradia em Floriano, 56 unidades habitacionais, que fique registrado, que nunca aconteceu na história desse país, comprar área no centro da cidade que pertencia ao INSS, que foi comprado pelo Ministério das Cidades e destinado para famílias de baixa renda morar nos centros urbanos, porque antes não podia, mas hoje já pode. Assegurado pelo governo do presidente Lula e dado continuidade pela nossa presidenta Dilma. Agradecer ainda, dizendo, que nós temos orgulho de dizer que temos uma mesa de negociação permanente a qual nós sentamos e discutimos e somos ouvidos. Brigamos também quando precisa, mas uma briga saudável, lutando pelos nossos direitos. Então, com essa fala o que nós queremos dizer, presidenta, é que milhares e milhares de famílias que têm o sonho da casa própria hoje, nós estamos vendo ser realizado quando governos e movimentos se unem e as construtoras, porque agora todos nós temos poder de financiamento para comprar terra, material de construção e um detalhe, companheiros e companheiras, que é preciso ficar registrado porque é uma problemática de Terezina que nós vamos ter que avançar. A regularização fundiária, que hoje os programas do governo federal de Lula e Dilma, terra é dada, regularizada. o beneficiário sai com o seu registro para no final dizer que é dono da sua casa, não vai para uma batalha judicial como hoje nós temos centenas de empreendimentos aqui no Piauí que se quer o proprietário pode pegar financiamento para melhorar a sua casa porque não tem a regularização fundiária. Então, dizer que nós temos o dever e muitas responsabilidades de dar continuidade a esse programa, de dar continuidade a esse projeto, é preciso e nós fazemos aqui esse apelo a nossa presidenta e aos ministros, aos deputados, senadores e aos prefeitos. Precisamos olhar para o povo através de um projeto, precisamos pensar no povo na continuidade de sair como nós estamos saindo da miséria porque hoje eu tenho orgulho de ir para Brasília, para qualquer lugar, sentar numa mesa e dizer que represento o meu Piauí porque saiu do zero a partir do nosso governo, da Dilma, Lula e na época do Hélito e hoje dá continuidade também ao nosso governador. Então, a gente resista com muito orgulho, com muita emoção, mas é porque a gente caminha 24 horas e nós conhecemos qual é a realidade, porque nós moramos em área de ocupação, nascemos na favela e continuamos frequentando lá, não vamos lá visitar. Então, parabéns às famílias, parabéns às outras famílias que com certeza vão ser beneficiadas, parabéns à nossa presidenta e sua equipe que está certa e continua tendo que jogar no caminho certo. Viva o movimento de moradia, viva a União Nacional, viva a funk aqui no estado do Piauí. Parabéns, companheiros. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Wilson Martins, governador do estado do Piauí. Muito boa tarde a todos, a todos que recebemos no nosso estado, nossa querida presidenta da República, Dilma Rousseff, a quem agradecemos pela sua vinda ao Piauí e por tudo que tem sido possível construir numa parceria do governo federal com o governo do estado. Abraçar aos ministros Aguinaldo Ribeiro, Pepe Vargas e Fernando Bezerra. Também a Helena Chagas e saudar o general do exército José Alito Carvalho Siqueira, os deputados, deputado Temisto Plisfilho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, em nome de quem cumprimento a tantos deputados e deputadas presentes nessa solenidade. Ao meu querido amigo senador Wellington Dias, ex-governador desse estado, aos deputados federais Atila Lira, Assis Carvalho, Hugo Napoleão, Jesus Rodrigues, Júlio César, Nazareno Fonteles, Osmar Júnior, Paes Landim. O coro aqui está bom, viu, presidente? Obrigado aí a presença dos senhores deputados federais. Saudar ao prefeito de Teresina, Firmino Filho, também ao Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, esse grande cidadão que tem sobremaneira ajudado o estado do Piauí no trabalho efetivo aqui com a Caixa Econômica Federal do nosso estado. Muito obrigado a você, Hereda, por nos receber sempre com muita satisfação e com muita cortesia. Abraçar a Inês Magalhães, secretária nacional nacional de habitação, também ao Juscelino dos Reis, prefeito de Pajeor do Piauí, que representou os demais prefeitos municipais, recebendo aqui uma reta escavadeira, também a Havana Regina Ribeiro, prefeita de Cajueiro da Praia, que daqui a pouco, Presidenta, nós vamos pedir licença para estar entregando também a prefeitos municipais do nosso estado, aqui simbolicamente, uma dessas modernas ambulâncias que estamos trabalhando para regionalização e resolutividade nas nossas unidades de saúde. Saudar a Neide, que falou muito bem aqui, e a presidenta da Federação da Associação dos Moradores, e em nome dela a cumprimentar a todos aqueles que fazem a militância dos conselhos comunitários do Piauí. E ao Isaac, que nos brindou aqui com a sua sabedoria, com músicas sertanejas que retratam muito bem a nossa gente e o nosso povo do Nordeste brasileiro e do Piauí. Mas eu queria, carisma presidente, em primeiro lugar, dizer da grandeza que representa a visita de Vossa Excelência ao nosso Estado. E sabíamos que temos tanta gente que gosta de saudá-la. E ao passar com Vossa Excelência nas ruas de fronteiras de São Julião, passar também aqui em Teresina, desde o aeroporto Petrônio Portela até aqui, as pessoas dizendo assim, ei, Dilma, Dilma, um beijo, Dilma, um abraço, Dilma, nessa relação de muito carinho e de muito amor que o povo brasileiro e os piauíenses têm com Vossa Excelência. Então, a presença da presidenta Dilma no Piauí enaltece e engrandece a nossa gente. Mas eu queria agradecer, presidenta, pelas ações que acabamos de entregar no sertão do Piauí, de estar vendo lá uma adutora sendo concluída para levar água para 35 mil pessoas com 30 anos de segurança. Levar água para São Julião, levar água para os municípios de Campo Grande, de Vila Nova, de Fronteiras e de Pio IX. Mas também, ao mesmo tempo, está resolvendo uma questão secular de levar água lá de São João do Piauí, do Genipapo até a cidade de Dona Inuscesso, de soluções e resolver o problema definitivo não só da seca no sertão em Santa Cruz dos Milagres, com a barragem de Milagres que vai acumular 500 milhões de metros cúbicos de água, mas definitivamente, prefeito Firmino Filho, as cheias aqui em Teresina na sua contenção com o barramento do mais importante e afluente à esquerda do rio Puti, que é o rio São Nicolau. E, concomitantemente, poder autorizar o contrato que firmamos com o Ministério da Integração Nacional da construção de uma das maiores obras hídricas do Estado do Piauí, que é a construção da barragem de Castelo. Há 40 anos, presidente, foi construída uma obra hídrica importante no Estado do Piauí a barragem de boa esperança. E foi preciso uma mulher assumir a presidência da República para dar autorização e assinar o contrato para a construção de uma barragem que vai acumular 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos de água, gerar energia, fomentar o turismo, a inclusão de pessoas, a agricultura irrigada e o desenvolvimento. É disso que nós gostaríamos de referenciar nesta tarde. Quando entregamos aqui esses belos apartamentos, quatro centros, que simbolizam 30 mil e um apartamentos e casas contratadas pela Caixa Econômica Federal somente nos anos de 2001 e 2002 para o Estado do Piauí. 2011 e 2012 para o Estado do Piauí. Imagine, presidente, a nossa meta quando assumimos o compromisso com o povo do Piauí era que até 2014 iríamos construir com a presidência da República, com o governo federal, 40 mil moradias. Vamos ultrapassar em muito, seguramente, pela determinação, pela coragem, pela vontade de Vossa Excelência. Então, por isso, muito obrigado em nome dessa gente que vivia pagando aluguel e que há muitos anos sonhava com a casa própria. Mas eu queria também me referir aqui que ao longo dos anos de 2011 e 2012 ralamos muito juntos, governos estaduais e o governo federal, na construção dos caminhos para romper tantas adversidades. A diversidade que vieram daqui através de uma das maiores secas já existentes no Piauí e adversidades que vieram de fora, de especulação imobiliária americana e também da crise europeia. Mas que nenhuma dessas conseguiu conter a avalanche de oferta de empregos no nosso país e também no nosso Estado. Nenhuma delas fez com que a presidência e o governo abdicasse da vontade de baixar os juros, de controlar a inflação, de manter a nossa moeda cada dia mais fortalecida, de aumentar o crédito e as oportunidades, de apostar no crescimento e no desenvolvimento. Por isso, presidente, que hoje o Estado do Piauí avança em passos largos à mesma medida que avança o nosso Brasil, confiante. E não adianta dizer que nós não crescemos muito. Nós crescemos, sim, senhor. E nos orgulha muito, presidente, que este crescimento foi sobremaneira positivo para apostar naqueles que são excluídos e naqueles que agora têm, sem sombra de dúvida, poder de consumir, de ter a casa própria, de comprar um carro, de comprar uma passagem e de andar também de avião. Então, é esse país que nós estamos falando e que nós estamos comemorando. E aqui no Piauí, presidente, eu encontrei, andava com Wellington Dias na inauguração de uma agência nova do Banco do Nordeste do Brasil lá no Dirceu Arco Verde. São mais ou menos 150 mil pessoas que moram ali no Dirceu. E quando saí, me chamou um empresário local, a minha e o Wellington, e eu fui ver um comércio que ele tinha acabado de inaugurar. Fiquei encantado com o comércio, mais parecia um shopping do que um supermercado. E eu perguntei para ele, como é que foi o ano de 2012 para você? E disse, meus negócios cresceram 20%. E eu fiquei encantado com isso, porque nós vivemos uma seca no Piauí, mas tivemos um recorde de produção pela grandeza dos nossos Cerrados aqui no nosso Estado. E também pela vocação do povo do Piauí para o trabalho. E agora eu fechei as contas do ano de 2012. Fizemos uma parceria importante com o governo de Vossa Excelência. Nunca, em época nenhuma da história desse Estado, nós pactuamos tanto dinheiro. São mais de 2 bilhões de reais pactuados com o governo federal, em transferências voluntárias ou através de operações de crédito para investir no Piauí no ano de 2013. Por isso, 2013 é o ano do Piauí e é o ano do Brasil. E as nossas contas, Presidenta? O Piauí cresceu 57% no ano de 2012 na sua receita de arrecadação própria. A receita corrente líquida do Estado cresceu nominalmente 15,30%. Pode descontar a inflação, que é positivo, sobretudo pela confiança e pelas parcerias com o governo de Vossa Excelência. Eu não tenho dúvidas que nós estamos no caminho certo e que este caminho é estas passadas largas, seguras, porque são republicanas no governo da minha querida Presidenta Dilma. E eu quero, agora, eu me encontrei na hora do almoço com o Presidente da Assembleia e ele não tem muita papa na língua. Antes da Presidente entrar direito em casa, ele já entrou com o pedido dele sobre a BR-222, que é também uma bandeira do povo do Piauí. mas aí ele me disse, o que é que a Dilma trouxe para ti? Eu digo, tu acha pouco a Dilma? Vem aqui, cara. Ainda quer mais alguma coisa? Não, rapaz, ela tem que trazer alguma coisa para ti. Então, eu vou aproveitar aqui para vocês e dizer, o maior presente que a Presidenta Dilma traz para nós, eu podia deixar para ela, mas ela vai me perdoar. ela autorizou o leilão da bacia do Rio Parnaíba para a pesquisa de petróleo e de gás natural. São 13 lotes, são 13 lotes dos 20 lotes que tem toda a bacia. Eu não tenho dúvidas que será uma âncora importante na construção do desenvolvimento do nosso Estado. E eu disse para a Presidenta, Presidenta, aqui é a redenção do Piauí na produção dos cerrados piauiense. São 12 milhões de hectares, 6 milhões agricultáveis, nós temos apenas 10% aberto. Eu iniciei agora um processo licitatório para a construção de uma estrada fundamental que interliga duas BRs a 235 e a 135. Sonho do Eliton, do Hugo, de todos os governadores que passaram pelo nosso Estado. E na operação de crédito do Proinvest, um incentivo, um subsídio do governo da Presidenta Dilma, nós alocamos 120 milhões de reais para aquela estrada. E disse, Presidenta, me ajude a fazer a segunda etapa dessa estrada. E ela disse, me dá este papel que eu vou levar. Quanto é que tu ainda tem aí de dinheiro? Eu digo, eu não sei, mas eu arrumo mais alguma coisa. Depois eu lhe arrumo a outra parte. Então, saímos daqui com esse compromisso. E não tem agonia, não precisa ela se agoniar a Pestiana agora, não. Porque nós vamos ter o tempo para gastar esse dinheiro que nós vamos, começamos essa licitação. E aí eu disse para a Presidenta, Presidenta, nós estamos fazendo um anel viário em Teresina, cuidando da mobilidade da nossa capital. Está um estrangulamento, uns engarrafamentos, a qualquer hora. E esse rodoanel, nós estamos fazendo com dinheiro da arrecadação do Tesouro Estadual. e peguei uma ponta do Proinvest. Mas não dá para chegar à duplicação que nós precisamos fazer na 316 e na 343. Uma só chega até as proximidades logo depois da rodoviária que vai para Altos. A outra, passa um pouquinho da rodoviária que vai para Demerval Lobão. Falta 4,5 km para uma ponta, falta 2,40 para outra ponta. Aí ela olhou e disse, quanto é que custa isso? Não vale nada. Isso aqui é uns 60, 70 milhões. Não, isso aqui está resolvido. Então, Temista. Tenha deixado coisa para nós, Temista. Viu? Tenha deixado coisa para nós. Então, então assim, então eu estou muito, estou muito feliz porque que nós viabilizamos um problema efetivo para a questão da seca, para a questão do PAC, risco, contenção e podemos contemplar que o Piauí aumentou 115% no investimento com recurso próprio do Tesouro no ano de 2012. que temos, portanto, Presidente, uma reserva para fazer uma parceria para zerar a pobreza, para zerar os níveis daqueles que vivem abaixo da linha da miséria. Sei que V. Exª dorme e acorda pensando nisso. Nós também dormimos e acordamos pensando nisso. E vamos ficar aqui olhando isso permanentemente para poder contribuir e fazer com que essa meta que era para 2014 a gente possa antecipar ela com fé em Deus até meados do ano de 2014. De forma que eu queria agradecer a todos vocês, mas ainda tem uma, duas notícias que são dois pedidos que a presidenta a presidenta todo mundo fala todo mundo fala da questão das interligações de bacias. Os deputados aqui todos, todos eles. Se eu não falar nisso eles vão reclamar, presidente. O senador também da ligação da bacia que pode vir saindo lá da Bahia de Sobradinho atravessando a Serra de Dois Irmãos e caindo no rio São Lourenço. Chegando no São Lourenço chega na barragem Petrônio Portela e de lá vai até aquela barragem que a senhora sobrevoou hoje que é a barragem de Piaus. Passando pela barragem de Genipapo, Pé da Redonda, por Piaus, por Mesa de Pé, chegando também até a barragem de Poço de Marroá e a barragem de Bocaína. Eu não tenho dúvida que essa definitivamente resolverá o problema da nossa seca e da convivência no semeado. E a presidenta disse leva isso para o Fernando, faz esse projeto, já tem um termo de referência, fala com a Miriam e vamos ver o andamento que vai dar isso. Deu um sinal, deu um sinal. E também a questão para encerrar do Porto de Luiz Correa. O Porto de Luiz Correa agora com o projeto executivo foi sinalizado também pela nossa querida presidenta para discutir no GEPAC e a gente poder definitivamente ter um Porto Moderno de cabotagem para aí sim poder pensar no processo efetivo de desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, estou feliz, agradecida a presidenta pelo que ela tem feito e por outro lado, presidenta, conte com a parceria, com a dedicação do governador do Piauí que é muito agradecido e adora e ama o país e, portanto, as ações que são feitas e a nossa querida presidenta. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria primeiro cumprimentar aqui todas as famílias que receberam as moradias hoje, as 400 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. Cumprimentar também os prefeitos pela entrega das 25 retos cavadeiras e também das ambulâncias. E queria iniciar dizendo o que eu disse hoje quando nós estávamos lá inaugurando o sistema adutor de Piauí, que eu estava muito feliz de estar aqui no Piauí. E estava muito feliz de estar aqui no Piauí porque hoje nós estamos vendo uma coisa muito emocionante, um fato que chama a nossa atenção, que é a transformação do Piauí, o crescimento do Piauí, a construção de oportunidades, a construção de um desenvolvimento aqui nessa região tão importante do nosso país. e aí eu lembrava que isso era possível, que isso ocorria porque a gente tinha parceria. E aí na parceria nós tínhamos aqui uma contribuição muito importante do nosso governador do Piauí, o Wilson Martins. Wilson, eu estou chamando porque Wilson, só um pouquinho gente, Wilson, é gaúcho. Eles lá no Rio Grande do Sul não falam Wilson, eles falam Wilson. Então, é uma coisa muito engraçada ver como o Brasil é diferenciado. Eu não sou gaúcho, eu sou mineira. Lá também em Minas falam Wilson, mas minha filha, meu neto são gaúchos. irmãos, então, eu escuto muito Wilson na minha vida. Então, às vezes, quando eu não estou pensando muito claramente assim numa coisa, eu solto um gauchismo e aí eu chamo ele de Wilson. Mas, nós sabemos perfeitamente o valor de uma parceria, o valor que tem quando na vida você encontra parceiros para, junto com você, realizar e levar à frente projetos. Eu vivi aqui também com o Piauí uma parceria muito importante quando eu era ministra do presidente Lula, que foi a parceria do presidente Lula com o governador Wellington Dias. Então, nós viemos de uma tradição de parceria. Essa parceria que começa lá atrás, que agora chega ao nosso querido governador Wilson. É uma coisa que nós temos de valorizar, porque o Brasil nem sempre foi assim. Por isso, quando eu saúdo o nosso querido governador, eu estou também enfatizando esse fato político fundamental, que é o seguinte, nós todos fomos batizados na mesma pia, nós recebemos o voto popular. Aqueles que recebem o voto popular são obrigados a olhar para os interesses do povo brasileiro e, por isso, são obrigados a fazer parceria. por isso, eu tenho certeza que nós faremos parcerias também com todos os prefeitos eleitos nessa eleição do ano passado. Nós temos essa obrigação perante o povo do nosso país. Por isso, eu começo saudando o prefeito, também o prefeito de Teresina e, em nome do prefeito de Teresina, eu quero saudar todos os prefeitos aqui presentes e quero agradecer a cada um deles antecipadamente por essa parceria que nós vamos realizar ao longo dos próximos anos. Queria, também, agradecer uma outra parceria, que é com em nome do Wellington, eu agradeço os senadores, em nome dos deputados federais aqui presentes, o deputado Assis Carvalho, Atila Rira, Hugo Napoleão, Jesus Rodrigues, Júlio César, Nazareno Fonteles, Osmar Júnior e Pais Landim, eu agradeço a parceria com o nosso legislativo, sem o que muitos dos projetos que nós temos aqui não teriam sido aprovados com rapidez. Tenho de agradecer também os meus ministros que, junto comigo, levam à frente esse desafio. Agradeço ao Aguinaldo, ao Fernando Bezerra, ao Pepe Vargas, ao José Elito e a Helena Chagas aqui presentes. Também agradeço ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles, pelos maus conselhos que deu para o governador. Por que que é maus conselhos? Porque o governador está querendo, é como se as pessoas quisessem receber os presentes de Natal dos próximos anos, num Natal só. Aí não tem quem aguente. Mas o governador sabe, e falou tudo o que falou, sabe que nós iremos construir cada uma das possibilidades, dos projetos necessários para levar à frente o que nós precisamos de levar aqui no Estado do Piauí. Agradeço também ao pessoal da Caixa agradecendo ao Jorge Hereda, porque a Caixa, muita gente aqui está até com o bonézinho dela, a Caixa tem sido uma parceira fundamental para que nós possamos construir moradias para o nosso país. Agradeço também à senhora Inês Magalhães, a querida secretária nacional de Habitação. Agradeço também à cooperação, agradecendo à Neide, da Federação das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários do Piauí. Eu tenho, de fato, um testemunho a dar no que se refere a essa parceria com os movimentos sociais e o fato de que nós conseguimos ter ações concretas. E ela mostrou aqui, a Neide, que nós temos uma capacidade de diálogo com os movimentos sociais que explica muitos projetos de alta qualidade feitos diretamente pelo movimento social. E queria cumprimentar a Rosa Maria e família, o Zé Rodrigues de Lima e a família, a Francisca Lúcia e família, e o Francisco Edevaldo Liandro e família, e a senhora Francisca Jacinara e família. Quero também dar um cumprimento muito especial, carinhoso, pela emoção que ele nos deu ao Isaac. Ao Isaac que trouxe para nós esse artista, esse homem fantástico que foi capaz de descrever a seca com todo seu drama e tragédia no Asa Branca. E eu tenho certeza que cada um de nós, no seu coração, na sua alma, sabe perfeitamente que nós estamos mudando essa realidade da Asa Branca. E sabemos que nós, homens e mulheres, temos obrigação de saber que a seca pode sempre ocorrer. O que nós não podemos deixar ocorrer é a fome e a miséria que há sempre, que sempre, ao longo dos anos passados, a seca produziu aqui, nessa região do nosso país. Nós sabemos que é possível conviver com a seca usando todos os instrumentos, primeiro, para enfrentá-la com obras estruturantes, fazendo barragens, adutoras, com obras que também contemplem cisternas, que contemplem todas, todas, de todas as maneiras, essa que é uma questão fundamental, que é assegurar a água como direito à vida. Então, são obras estruturantes, mas também nós sabemos que quando a seca ocorre, não dá para falar, vamos esperar um pouquinho, tem de ajudar o povo a enfrentar as condições da seca. Por isso que hoje também, eu com muito orgulho, prorroguei a Bolsa Estiagem e o Garantia Safra. Por isso que, muito orgulho, eu assegurei que o governo federal vai continuar comprando milho e vendendo a preços mais baixos que o do mercado para os pequenos agricultores do Nordeste inteiro. Por isso que eu fiquei muito emocionada com o Isaac. Porque o Gonzagão, ao fazer Asa Branca, mostra para nós, através dessa página, que é uma das grandes páginas musicais do nosso país, mostra para nós uma realidade que antes de ser uma realidade econômica e social, é a realidade da tragédia, que a seca produziu em nosso país. E cada vez que nós somos capazes de enfrentar, o que nós estamos fazendo é buscando superar aquela tragédia. Por isso, é com muito orgulho que eu estou aqui em Teresina pela primeira vez como presidente da República. Eu já vim aqui em Teresina várias outras vezes, mas nessa minha primeira visita como presidente, eu fico e eu acho muito importante que eu venha aqui para realizar e verificar a realização de um sonho, que é o sonho da casa própria. Porque, gente, presidentes, governadores, prefeitos são obrigados a fiscalizar os sonhos para que eles ocorram, para que as pessoas, ao ter acesso a eles, tenham garantido e assegurado um sonho de qualidade. E nós queremos que as pessoas que hoje recebem a chave, muitas delas, uma das famílias me disse que fazia mais de 25 anos que eles moravam de aluguel e que agora eles tinham uma casa. Eu sei o valor da casa própria. Eu sei que na casa onde a gente mora é onde a gente cria família, aonde a gente recebe os amigos, aonde nós criamos, tecemos, costuramos as nossas relações de afeto, de carinho e de amor. Eu sei também que a casa num país como o Brasil é algo fundamental que distingue uma pessoa com uma casa, como um cidadão. Ela tem a segurança de ter para onde voltar no final do dia, de onde criar seus filhos, fazer com que eles estudem, buscar melhores oportunidades. a casa é muito mais, é muito mais do que a soma de uma sala, de quartos, de cozinha e de banheiro. A sala é um lugar onde a gente vive e onde a gente constrói. Além de realizar o sonho da casa própria, a gente constrói o sonho de desenvolver, de desenvolver, de dar oportunidade, de ver a nossa família melhorar. Eu tenho certeza e eu sempre fico muito feliz quando eu vejo, além dos nossos queridos companheiros homens, as mulheres aqui nessa reunião. porque eu sei a importância e aí eu queria saudar um representante de uma família aqui, eu não sei se vocês viram, ao passar a chave para ele, ele disse assim para mim, para mim não, para ela, numa demonstração da importância que a mulher tem dentro de uma família. E afinal de contas, não há nada disso contra os homens, até porque as mulheres são metade da população e a outra metade são filhos dessas mulheres, são irmãos dessas mulheres, são maridos dessas mulheres. Agora, filhos certamente são. Por isso, ao homenagear as mulheres eu homenageio a todos os brasileiros. E queria dizer que esse residencial tem um nome muito bom, Bem Viver. É isso que nós queremos, que o Minha Casa, Minha Vida promova e faça, Bem Viver. Além disso, eu queria dizer como é importante vir aqui também com os prefeitos e entregar as retroescavadeiras. é importante nesse país que nós façamos em todos os municípios e seguramente naqueles com população menor de 50 mil habitantes que nós façamos estradas, estradas vicinais, que nós tenhamos os prefeitos com equipamentos para poder tomar providência para qualquer eventualidade de um alagamento, de uma chuva, para tomar medidas não só, como disseram aqui, para passar, para passar um ônibus escolar, para passar uma ambulância, mas, sobretudo, para dar condições de vida para uma zona rural e para as proximidades da sede das prefeituras e dos municípios. e, por isso, então, eu fico feliz de estar aqui. E aí, vocês vejam, eu saí de Moradir e fui para a reescavadeira. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Aliás, de manhã, eu fui na doutora e fui na doutora, falei sobre um projeto de irrigação, discutimos que nós aqui, entre o Ministério da Integração e o Ministério das Cidades, estamos investindo entre 2011 e 2012 1 bilhão e 700 milhões. Mas o que isso tudo tem? Tem o seguinte, o Piauí tem de avançar. Nós vimos aqui no pleito, apaixonado do governador, que o Piauí tem de avançar. Nós vimos aqui, na fala, que nós viemos hoje explicitando, dizendo, comunicando que nós iremos participar desse avanço. Nós vimos isso e por isso eu quero dizer para vocês. Nós avançamos, sim, graças a esse trabalho conjunto. Mas também esse trabalho conjunto, ele tem, ele tem um foco. esse foco é ter clareza que o desenvolvimento de um país e de um Estado, de um município, de uma comunidade, de uma família, ele ocorre quando a gente sabe qual é o caminho. Tem de ter clareza do caminho, tem de ter clareza do que é necessário fazer. e daí eu quero dizer que nós aqui no Estado do Piauí temos tido uma preocupação com as pessoas. Primeiro, nós temos uma preocupação com a pobreza, com a chamada pobreza extrema. Um país não vai ser respeitado, ninguém nos respeitará, se nós deixarmos uma parte do nosso povo, uma parte da nossa população em condições de pobreza extrema. E aí, é por isso que essa frase, que é a frase que simboliza o meu governo, um país rico, é um país sem pobreza, ela é muito importante, porque no passado, no Brasil, se achava que era possível o país desenvolver e crescer e as pessoas ficarem para trás. Nós não achamos isso, nós achamos que o país vai crescer se as pessoas crescerem junto com ele. Daí por quê, gente? Daí por quê? Quando a gente tem essa preocupação de retirar da miséria, da pobreza extrema, brasileiros, nós estamos não só praticando um ato, praticando um ato moral, um ato ético, mas também nós estamos olhando para o futuro do Brasil. E aí eu tenho muito orgulho, dentro do programa Bolsa Família, dentro desse objetivo de acabar com a miséria, em 2012, nós tiramos quase 700 mil pessoas da pobreza aqui no Piauí. Só em 2012. Isso é muito importante, porque nós, no Brasil, retiramos, em 2012, milhares de pessoas da pobreza extrema. E nós temos o objetivo de acabar com essa pobreza extrema até 2014. É óbvio que não vai ser no dia 31 de dezembro de 2014. Nós vamos acabar com a pobreza extrema na maioria dos estados do Brasil ainda no ano de 2013. E vamos completar esse processo de tirar da pobreza no ano, no início de 2014. É possível e vai ser feito. eu queria dizer para vocês que eu tenho um empenho, eu tenho um compromisso, que eu tenho uma teima em melhorar a educação do nosso país. Eu acredito que a educação é fundamental. Quero, portanto, fazer um apelo aos prefeitos que estão entrando. esse apelo é no que se refere a creches. O governo federal tem um programa de creches. Esse programa de creches, ele contempla duas coisas, fazer o prédio e garante através do Fundeb o custeio. Enquanto o Fundeb não vem, o governo federal paga o custeio. O que é o custeio? As professoras e os equipamentos e o gasto. Por que que nós temos de fazer creche para a escola? Nós temos de fazer creche para a escola não é só porque as mães hoje todas trabalham e nós temos de dar para as mães um lugar seguro para botar filho. É sobretudo para as crianças desse país. Está provado que criança de dois a cinco anos, de três a cinco anos, elas adquirem estímulos que vão ser importantes para o longo da sua vida. Por isso, creche é algo fundamental, é a primeira etapa do alicerce. A segunda etapa do alicerce também eu queria pedir aos prefeitos e já falei e temos uma boa parceria com o governador nesse sentido para a alfabetização na idade certa. O Brasil tem de alfabetizar suas crianças até os oito anos. Qualquer ano a mais não só representa uma perda imensa para aquela criança, como também vai representar no futuro uma imensa dificuldade para o país superar isso. O Piauí também é um grande parceiro aqui no que se refere às escolas técnicas. Nós aqui em creche temos 84 creches. 51 creches já foram aprovados, mas ainda tem essa diferença de 33 creches para serem realizadas. E se quiserem construir mais creches terão os recursos necessários. Além disso, aqui no Piauí nós estamos oferecendo uma coisa que é fundamental para o país que é escola técnica. O Brasil precisa de formar muitos brasileiros, tanto nas universidades quanto nas escolas técnicas. Nós teremos oportunidades de salários para aqueles que tiverem um ensino técnico. Aqui no Estado nós temos seis escolas técnicas, mais seis até 2014, e já oferecemos 21 mil vagas do Pronatec. Por isso, eu quero dizer para vocês que essa quantidade de ações, elas representam uma coisa só. É impossível levar o desenvolvimento para um Estado, para um município, se a gente não ataca simultaneamente vários problemas. é isso que nos últimos dez anos o governo federal vem fazendo. É isso que eu tenho orgulho de chegar aqui e dizer para vocês que o povo do Piauí não pode esperar, que nós temos de agir. O governo federal está pronto para fazer. Nós queremos assegurar empregos cada vez mais de melhor qualidade e quero dizer para vocês que o Brasil em 2012 se preparou para crescer em 2013. Podem ter certeza, apesar de alguns pessimistas, que nós iremos crescer, nós iremos gerar mais empregos, que nós iremos procurar todas as oportunidades que tivermos. É verdade que as bacias de petróleo e gás do Brasil têm de ser investigadas. Esse é um grande recurso do país. Tem várias bacias importantes no Brasil a serem descobertas. Nós temos geralmente gás não em terra. O nosso gás e o nosso petróleo geralmente ele é marítimo, em área marítima. Pouco gás nós temos até agora descoberto nessas regiões que são as chamadas bacias, como a do São Francisco, a do Parnaíba e outras. Por isso, é importante começar os estudos. Petróleo e gás se descobrem, só tem um jeito de descobrir, estudando. Até porque petróleo e gás é algo fundamental para o nosso país. Nós já achamos o pré-sal, agora é importante que nós achemos gás, sobretudo gás, nas bacias sedimentares do continente brasileiro. E quando a gente fala em bacia sedimentar, a gente fala na Parnaíba, na bacia do Parnaíba. mas eu não posso ser irresponsável com vocês. Mesmo no mar que nós temos uma tecnologia extremamente sofisticada, às vezes você gasta 100 milhões de dólares, abre um poço e não acha na dica de nada. Às vezes você gasta 100 milhões de dólares, abre um poço, vê que tem petróleo e pela forma como a rocha se compacta, nós não conseguimos recuperar para uso comercial. Então, trata-se de algo fundamental, mas é algo como tudo na vida. Há que tem mar, há que tem mar, há que tem mar. Quando você teima, quando você se empenha, você sabe, todo mundo aqui tem essa experiência, todo mundo aqui na vida pessoal sabe disso. Nós conseguimos o impossível. É assim que os seres humanos são. Eles têm essa imensa capacidade de olhar e de construir uma casa. Têm a capacidade de construir um avião e têm a capacidade de assar gás na bacia do Parnaíba. Eu espero. Eu queria finalizar dizendo que há um provérbio popular que diz assim, hoje até falei nele lá em São Julião, mas lá no sistema adutor de Piaus. Esse provérbio ele diz assim, se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá acompanhado. Eu quero ir mais longe e tenho certeza que com o governador, com os prefeitos, com o povo desse país, nós vamos longe. Um abraço para todos vocês. Você assistiu a reapresentação da visita da presidenta Dilma Rousseff à Teresina no Piauí. A presidenta entregou 400 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de 16 milhões e 600 mil reais. Cada apartamento é composto de sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviços. A presidenta Dilma também entregou retroescavadeiras a mais de 25 municípios piauienses de até 50 mil habitantes. Os equipamentos serão usados para reestruturar estradas vicinais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.